Sorriso registrou mais uma morte em decorrência do coronavírus. Um homem de 49 anos de idade, morador do bairro Vitória Regia, veio a óbito nesta madrugada em uma unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Sinop. O homem ficou internado por alguns dias em um hospital particular aqui da cidade e há oito dias havia sido transferido para uma UTI do Hospital Regional de Sinop e acabou não resistindo. Com mais essa morte, Sorriso perde, portanto, 12 pacientes que vieram a óbito por conta do coronavírus, Chagas. Conforme o boletim epidemiológico que foi emitido hoje pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Sorriso, o município soma 882 casos confirmados de Covid-19. Ao todo, foram contabilizados 48 novos casos nas últimas 24 horas. De ontem para hoje, mais cinco profissionais de saúde foram afastados em decorrência da doença, somando 39, dos quais alguns já tiveram confirmação de contaminação, enquanto outros estão de atestado em quarentena até que recebam o resultado de exame. Nas últimas 24 horas, mais 11 pessoas se curaram do coronavírus, porém, há outros 36 pacientes internados, sendo 12 hospitalizados em leitos de unidade de terapia intensiva e 24 em enfermarias. O número de casos confirmados, menos o total de curados e de óbitos confirmados por conta do coronavírus, em decorrência do coronavírus, resulta hoje em 590 pessoas ativas com Covid-19 e quem sorriso, e há 1.064 casos descartados. Outras 1.782 pessoas com sintomas leves de coronavírus são acompanhadas pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Gribler para o Balanço Geral.